Se a vida me desse um destino melhor Com os segredos na rima Para eu chegar no amor Se a vida me desse um destino melhor Com os segredos na rima Para eu chegar no amor Na linha, na direção do querer Na intenção do fazer Sem batalhar com a dor Seria compor o que eu queria Letra e melodia Buscando aquele querer Um dia me conquistou um prazer De tudo que eu queria viver Toca no sol, no ser Sente calor E ter Seu corpo no Meu corpo no Meu corpo no Meu corpo no Meu corpo no Seu Com os segredos na rima Para eu chegar no amor Na linha, na direção do querer Na intenção do prazer Sem batalhar Tocar no sol, no ser Sente calor E ter Seu corpo no Meu corpo no Seu Tocar no sol, no ser Sente calor E ter Seu corpo no Meu corpo no Meu corpo no Meu corpo no Seu corpo no Meu corpo no